Criador do Universo, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, se eu e minha família, parentes e meus ancestrais lhe ofendemos através de pensamentos, sentimentos, imagens mentais, palavras e ações e reações, fatos e realizações, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, desde o início da nossa criação até o presente momento, nós pedimos o seu perdão. Por favor, eu venho te pedir, limpa, corta, purifica, dissolva, neutraliza, desativa e apaga todas as memórias, registro e programas negativos ou restritivos compartilhados com toda a humanidade em todas as eras e dimensões de tempo e espaço que transmute todas essas energias indesejadas em luz pura. E assim está feito, e assim é. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço e muito obrigado. Espírito, super consciente, por favor, localiza a origem dos meus pensamentos e sentimentos de limitação. Leva a cada níveis, camadas e áreas e aspectos do meu ser até a sua origem. Analise-as e remova-as de forma perfeita, com a sabedoria divina. Atravesse todas gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso, segundo a vontade divina, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade. A paz e o amor divino e o meu auto perdão por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstância, acontecimentos que contribuíram para isso, para esses sentimentos e pensamentos. Que a paz esteja com você, toda a minha paz, toda a minha paz. A paz que é o eu, a paz que sou eu, a paz que continuo agora e para sempre. A minha paz eu lhe dou, a minha paz eu lhe deixo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. Sinto muito, me perdoe por favor, por qualquer coisa que esteja se passando dentro de mim. E que tenha ou esteja se manifestando como um problema. Eu estou dissolvendo programas restritivos, negativos que vejo e sinto. Estou liberando energias dessas crenças dolorosas que causam desequilíbrio. Estou neutralizando energias que associo com outras pessoas e coisas. Estou me curando por dentro do programa oculto do qual ambos participamos. Atraem minha situação e estou me perdoando e a energia que cerca esse contraste. Estou purificando de modo a limpar o depósito de programas em minha mente. Peço perdão pelo que estiver dentro de mim, causando as circunstâncias exterior. Peço a divindade que tudo sabe para converter quaisquer lembranças que estejam passando em minha mente subconsciente ao zero. Estou desprendendo e deixando que o divino atue através de mim e ao purificar vejo uma completa mudança para melhor. Por favor, divindade, por favor, limpe em mim todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em mim. Minha mente subconsciente subconsciente que me impedem de ser livre e realizado. Todas as crenças sabotantes e memórias de dor compartilhadas estão sendo limpas, dissolvidas, neutralizadas, desativadas e apagadas em meu ser pela divindade. Divindade, cancela as lembranças em minha mente subconsciente e converta ao zero e substituas em mim e em todos por pensamentos, sentimentos, atos da divindade. Estou me desprendendo de memórias de dor compartilhadas e sendo preenchidas pela luz do Criador. Estou me abrindo ao divino para purificar meu subconsciente e apagar todos os programas que estão me impedindo de ser livre. Estou me permitindo que a fonte entre agora e preencha meu subconsciente com a sua luz. Estou conduzindo meu ser de volta ao estado zero, a fonte isenta de dados. Eu me sinto conectado e um com uma fonte. Estou purificando meu subconsciente para viver resultados melhores e uma vida com propósito. Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo, muito obrigado. Reverencio meus antepassados e ancestrais e amo os meus pais. Mas posso ir além do que eles foram. Rejeito o seu modo de vida nos pontos em que não me servem. E me declaro liberto de toda a herança genética, energética, emocional, mental e espiritual que me limitam até hoje. No agora, eu sou livre para decretar novas leis na minha vida. Meu superconsciente, meu racional e meu subconsciente estão alinhados, harmonizados e amigos. Todas as partes de mim estão limpas, curadas e completas. Eu sou inteiro nesse momento e limpo em todos os níveis e camadas. Meu ser inteiro está a partir de agora livre e em alinhamento perfeito com todas as energias, vibrações, frequências, fatos e sincronicidades felizes e realizadoras e satisfatórias, muito além das minhas expectativas. Alguma coisa está acontecendo e todo o meu passado está sendo apagado, ficando na memória somente informações frias e naturais. Sinto a divindade dentro de mim que me compreende, me conhece e me perdoa os erros e deseja minha felicidade. Sinto que estou subindo de nível cada vez mais, em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Hoje estou somente atraindo pessoas nutritivas e zilhões de factos encantadores. Sinto que algo maravilhoso está acontecendo na minha vida e tudo e todos estão correspondendo em meu favor, como que por encanto. Neste momento, sinto meu corpo em volta a uma nuvem prateada e sinto paz, harmonia, plenitude e realização. Agora sinto passar por mim, uma extasiante energia dourada. São milhões de estrelas, centelhas de faíscas douradas que penetram minha mente, minhas células, meu DNA, todos meus átomos e moléculas e corpos sutis. Expulsando todo e qualquer resíduo negativo do meu subconsciente e ativando os poderes onipotentes do meu superconsciente que me diz. Vamos lá, te entrego muito além do necessário para a sua realização pessoal. Ilumino você todos os dias e em todos os momentos e lugares. Estou sempre com você, guardando seus passos e sua mente. Inspirando pensamentos, sentimentos e imagens mentais. Diálogos internos, palavras, ações e reações, escolhas e decisões. Estou curando a sua criança interior. Ele restaurando a sua integridade emocional. E limpo, purifico, corto, dissolvo, neutralizo, desativo e apago todas as memórias, registros e programas restritivos. Compartilhados com toda a humanidade e em todas as eras e dimensões de tempo e espaço. Transmuto todas as energias indesejadas em luz pura. E você retorna ao estado zero, isento de dados. Manifesta-se agora e em sua vida, liberdade, dinheiro, realização e poder pessoal. Observe, observe, as oportunidades caem no seu colo e você pode observar a sua realização pessoal se manifestando em uma velocidade incrível. Mantenha uma serenidade imperturbável, porque eu protejo os teus interesses e me utilizo de todas as pessoas e circunstâncias para materializar seus sonhos, intenções e desejos. A partir de já, nós conversamos em sintonia de maneira limpa e direta. E você compreenda as minhas mensagens com clareza. Materializações, é fácil para mim. Apenas sinta-as. E observe, bênçãos a você, da divindade do universo. Apenas sinta-as. Apenas. Letaoster. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, se eu e minha família, parentes e meus ancestrais lhe ofendemos através de pensamentos, sentimentos, imagens mentais, palavras e ações e reações, fatos e realizações, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, desde o início da nossa criação até o presente momento, nós pedimos o seu perdão. Por favor, eu venho te pedir, limpa, corta, purifica, dissolva, neutraliza, desativa e apaga todas as memórias, registro e programas negativos ou restritivos compartilhados com toda a humanidade, em todas as eras e dimensões de tempo e espaço, que transmute todas essas energias indesejadas em luz pura. E assim está feito. E assim é. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço e muito obrigado. Espírito superconsciente, por favor, localiza a origem dos meus pensamentos e sentimentos de limitação. Leva a cada níveis, camadas e áreas e aspectos do meu ser até a sua origem. Analise-as e remova-as de forma perfeita com a sabedoria divina. Atravesse todas gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade divina, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade, a paz e o amor divino, e o meu auto perdão por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstância, acontecimentos que contribuíram para isso, para esses sentimentos e pensamentos. Que a paz esteja com você, toda a minha paz, toda a minha paz, a paz que é o eu, a paz que sou eu, a paz que continua agora e para sempre. A minha paz eu lhe dou, a minha paz eu lhe deixo. Não a paz do mundo, mais somente, a minha paz, a paz do eu. Sinto muito, me perdoe, por favor, por qualquer coisa que esteja se passando dentro de mim e que tenha ou esteja se manifestando como um problema. Eu estou dissolvendo programas restritivos, negativos que vejo e sinto. Estou liberando energias dessas crenças dolorosas que causam desequilíbrio. Estou neutralizando energias que associo com outras pessoas e coisas. Estou me curando por dentro do programa oculto do qual ambos participamos. Atraí minha situação e estou me perdoando e a energia que cerca esse contraste. Estou purificando de modo a limpar o depósito de programas em minha mente. Peço perdão pelo que estiver dentro de mim causando as circunstâncias exteriores. Peço a divindade que tudo sabe para converter quaisquer lembranças que estejam passando em minha mente subconsciente ao zero. Estou desprendendo e deixando que o divino atue através de mim e ao purificar vejo uma completa mudança para melhor. Divindade, por favor, limpe em mim todas as lembranças amílicas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em mim. Divindade, por favor, limpe em mim todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em minha mente subconsciente que me impedem de ser livre e realizado. Todas as crenças sabotantes e memórias de dor compartilhadas estão sendo limpas, dissolvidas, neutralizadas, desativadas e apagadas em meu ser pela divindade. Divindade, cancela as lembranças em minha mente subconsciente e converta-a ao zero e substituas em mim e em todos por pensamentos, sentimentos, atos da divindade. Estou me desprendendo de memórias de dor compartilhadas e sendo preenchidas pela luz do Criador. Estou me abrindo ao divino para purificar meu subconsciente e apagar todos os programas que estão me impedindo de ser livre. Estou me permitindo que a fonte entre agora e preencha meu subconsciente com a sua luz. Estou conduzindo meu ser de volta ao estado zero. A fonte isenta de dados. Eu me sinto conectado e um com a fonte. Estou purificando meu subconsciente para viver resultados melhores e uma vida com propósito. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Muito obrigado. Reverencio meus antepassados e ancestrais e amo os meus pais. Mas posso ir além do que eles foram. Rejeito o seu modo de vida nos pontos em que não me servem. E me declaro liberto de toda a herança genética, energética, emocional, mental e espiritual que me inimitam até hoje. No agora eu sou livre para decretar novas leis na minha vida. Meu subconsciente, meu racional e meu subconsciente estão alinhados, harmonizados e amigos. Todas as partes de mim estão limpas, curadas e incompletas. Meu ser inteiro está a partir de agora livre e em alinhamento perfeito com todas as energias, vibrações, frequências, fatos e sincronicidades felizes e realizadoras e satisfatórias. Muito além das minhas expectativas. Está feito. Assim é. Alguma coisa está acontecendo e todo o meu passado está sendo apagado, ficando na memória somente informações frias e naturais. Sinto a divindade dentro de mim que me compreende, me conhece e me perdoa os erros e deseja minha felicidade. Sinto que estou subindo de nível cada vez mais e em todos os sentidos em todas as áreas da minha vida. Hoje estou somente atraindo pessoas nutritivas e cilhões de factos encantadores. Sinto que algo maravilhoso está acontecendo na minha vida e tudo e todos estão correspondendo em meu favor, como que por encanto. Neste momento, sinto meu corpo em volta a uma nuvem brateada e sinto paz, harmonia, plenitude e realização. Agora sinto passar por mim, uma extasiante energia dourada. São milhões de estrelas, centelhas de faíscas douradas que penetram minha mente, minhas células, meu DNA, todos meus átomos e moléculas e corpos sutis. Expulsando todo e qualquer resíduo negativo do meu subconsciente e ativando os poderes onipotentes do meu superconsciente que me diz. Vamos lá, te entrego muito além do necessário para a sua realização pessoal. Ilumino você todos os dias e em todos os momentos e lugares. Estou sempre com você, guardando seus passos e sua mente. inspirando pensamentos, sentimentos, imagens mentais, diálogos internos, palavras, ações e reações, escolhas e decisões. Estou curando a sua criança interior, ele restaurando a sua integridade emocional. E limpo, purifico, corvo, dissolvo, neutralizo, desativo e apago todas as memórias, registros e programas restritivos em todos os momentos, compartilhados com toda a humanidade e em todas as eras e dimensões de tempo e espaço. Transmudo todas as energias indesejadas em luz pura. E você retorna ao estado zero, isento de dados. Manifesta-se agora e em sua vida, liberdade, dinheiro, realização e poder pessoal. Observe, observe, observe. As oportunidades caem no seu colo e você pode observar a sua realização pessoal se manifestando em uma velocidade incrível. Mantenha uma serenidade imperturbável, porque eu protejo os teus interesses. E me utilizo de todas as pessoas e circunstâncias para materializar seus sonhos, intenções e desejos. A partir de já, nós conversamos em sintonia de maneira limpa e direta. E você compreende as minhas mensagens com clareza. Materializações é fácil para mim. Apenas sinta-as e observe. Bençãos a você, da divindade do universo. Para uma hora de uma hora de espetá-ras. Ouagam nela. Uma hora de espetá-ras, ouagam nela. Ouagam nela. Ouagam nela. Ouagam nela. O que você pode usar? Ouagam nela. Ouagam nela. Tchau, tchau. 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 Criador do Universo, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Se eu e minha família, parentes e meus ancestrais lhe ofendemos através de pensamentos, sentimentos, imagens mentais, palavras e ações e reações, fatos e realizações, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, desde o início da nossa criação até o presente momento, nós pedimos o seu perdão. Por favor, eu venho te pedir limpa, corta, purifica, dissolva, neutraliza, desativa e apaga todas as memórias. Registro e programas negativos ou restritivos compartilhados com toda a humanidade em todas as eras e dimensões de tempo e espaço que transmute todas essas energias indesejadas em luz pura. E assim está feito. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço e muito obrigado. Espírito, super consciente, por favor, localiza a origem dos meus pensamentos e sentimentos de limitação. Leva a cada níveis, camadas e áreas e aspectos do meu ser até a sua origem. Analise-as e remova-as de forma perfeita, com a sabedoria divina. Atravesse todas gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso, segundo a vontade divina, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade. A paz e o amor divino e o meu auto perdão por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstância, acontecimentos que contribuíram para isso, para esses sentimentos e pensamentos. Que a paz esteja com você, toda a minha paz, toda a minha paz. A paz que é o eu, a paz que sou eu. A paz que continua agora e para sempre. A minha paz eu lhe dou, a minha paz eu lhe deixo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. Sinto muito, me perdoe por favor, por qualquer coisa que esteja se passando dentro de mim e que tenha ou esteja se manifestando como um problema. Eu estou dissolvendo programas restritivos, negativos que vejo e sinto. Estou liberando energias dessas crenças dolorosas que causam desequilíbrio. Estou neutralizando energias que associo com outras pessoas e coisas. Estou me curando por dentro do programa oculto do qual ambos participamos. Atraí minha situação e estou me perdoando e a energia que cerca esse contraste. Estou purificando de modo a limpar o depósito de programas em minha mente. Peço perdão pelo que estiver dentro de mim, causando as circunstâncias exteriores. Peço a divindade que tudo sabe para converter quaisquer lembranças que estejam passando em minha mente subconsciente ao zero. Estou desprendendo e deixando que o divino atue através de mim e ao purificar vejo uma completa mudança para melhor. Divindade, por favor, limpe em mim todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, Crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em mim. Divindade, por favor, limpe em mim todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, Crenças, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em minha mente subconsciente que me impedem de ser livre e realizado. Todas as crenças sabotantes e memórias de dor compartilhadas estão sendo limpas, dissolvidas, neutralizadas, desativadas, desativadas e apagadas em meu ser pela divindade. Divindade cancela as lembranças em minha mente subconsciente e converta ao zero e substituas em mim e em todos por pensamentos, sentimentos, atos da divindade. Estou me desprendendo de memórias de dor compartilhadas e sendo preenchidas pela luz do Criador. Estou me abrindo ao divino para purificar meu subconsciente e apagar todos os programas que estão me impedindo de ser livre. Estou me permitindo que a fonte entre agora e preencha meu subconsciente com a sua luz. Estou conduzindo meu ser de volta ao estado zero. A fonte isenta de dados. Eu me sinto conectado e um com a fonte. Estou purificando meu subconsciente para viver resultados melhores e uma vida com propósito. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Muito obrigado. Reverencio meus antepassados e ancestrais e amo os meus pais. Mas posso ir além do que eles foram. Rejeito o seu modo de vida nos pontos em que não me servem. E me declaro liberto de toda a herança genética, energética, emocional, mental e espiritual que me limitam até hoje. No agora eu sou livre para decretar novas leis na minha vida. Meu subconsciente, meu racional e meu subconsciente estão alinhados, harmonizados e amigos. Todas as partes de mim estão limpas, curadas e incompletas. Eu sou inteiro nesse momento e limpo em todos os níveis e camadas. Meu ser inteiro está a partir de agora livre e em alinhamento perfeito com todas as energias, vibrações, frequências, fatos e sincronicidades felizes e realizadoras e satisfatórias. Muito além das minhas expectativas. Está feito. Assim é. Alguma coisa está acontecendo e todo o meu passado está sendo apagado, ficando na memória somente informações frias e naturais. Sinto a divindade dentro de mim que me compreende, me conhece e me perdoa os erros e deseja minha felicidade. Sinto que estou subindo de nível cada vez mais e em todos os sentidos em todas as áreas da minha vida. Hoje estou somente atraindo pessoas nutritivas e zilhões de factos encantadores. Sinto que algo maravilhoso está acontecendo na minha vida e tudo e todos estão correspondendo em meu favor, como que por encanto. Neste momento, sinto meu corpo em volta a uma nuvem prateada e sinto paz, harmonia, plenitude e realização. Agora sinto passar por mim uma extasiante energia dourada. São milhões de estrelas, centelhas de faíscas douradas que penetram minha mente, minhas células, meu DNA, todos meus átomos e moléculas e corpos sutis. Expulsando todo e qualquer resíduo negativo do meu subconsciente e ativando os poderes onipotentes do meu superconsciente que me diz. Vamos lá. Te entrego muito além do necessário para a sua realização pessoal. Ilumino você todos os dias e em todos os momentos e lugares. Estou sempre com você, guardando seus passos e sua mente. Inspirando pensamentos, sentimentos, imagens mentais, diálogos internos, palavras, ações e reações, escolhas e decisões. Estou curando a sua criança interior. Ele restaurando a sua integridade emocional. E limpo, purifico, corto, dissolvo, neutralizo, desativo e apago todas as memórias, registros e programas restritivos. Compartilhados, compartilhados com toda a humanidade e em todas as eras e dimensões de tempo e espaço. Transmuto todas as energias indesejadas em luz pura. E você retorna ao estado zero, isento de dados. Manifesta-se agora e em sua vida, liberdade, dinheiro, realização e poder pessoal. Observe, observe, observe. As oportunidades caem no seu colo e você pode observar a sua realização pessoal se manifestando em uma velocidade incrível. Mantenha uma serenidade imperturbável porque eu protejo os teus interesses e me utilizo de todas as pessoas e circunstâncias para materializar seus sonhos, intenções e desejos. A partir de já, nós conversamos em sintonia de maneira limpa e direta. E você compreende as minhas mensagens com clareza. Materializações é fácil para mim. Apenas sinta-as e observe. Bençãos a você, da divindade do universo. Vamos, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.